Agricultores da região noroeste do Paraná reclamam das condições precárias das estradas rurais que ligam os municípios próximos a Maringá. Com a época da colheita de grãos, eles enfrentam prejuízos. De um lado, o solo fértil da plantação de soja. Do outro, a falta de respeito. O lixo acumulado nas margens de estradas rurais em Maringá incomoda os agricultores. Sofás, entulhos e restos de construções são depositados ao ar livre. Outro dia, na propriedade nossa lá, o cara saiu jogando a nossa frente e foi embora. E nós fomos atrás deles. Se vem a viatura, pega. Você vê eles descendo, tem que fazer ronda. Falta fiscalização. Falta fiscalização, né? No trevo das estradas Miozotes, Romeira e Santo Inácio, que dá acesso aos municípios de Angulo e Mandaguaçu, são mais de 100 quilômetros de terra e buracos. O prejuízo de quebra, de trator, de caminhão, não é só do produtor rural. Também a manutenção maior vai para o cofre público, que na verdade, no final, é o consumidor, é nós que pagamos impostos, todos nós, né? Tanto do sítio quanto da cidade, que está tendo prejuízo. A colheita de grãos já começou em algumas propriedades rurais de Maringá. Por isso, o fluxo de máquinas agrícolas que passa por aqui aumenta. E os buracos que estão sobre a estrada prejudicam não só a vida dos agricultores e também os tratores e caminhões que passam por aqui, mas, principalmente, o resultado final na safra 2020. Prejudica porque aumenta os nossos custos. Isso tudo, no final, para você poder escoar essa produção, aumenta o custo de produção. Em nota, a Prefeitura de Maringá informa que, em função das chuvas, as intervenções em muitos trechos dos mais de 250 quilômetros de vias rurais não estão sendo realizadas com a urgência necessária. Segundo a administração municipal, os pontos mais críticos foram mapeados. Se o tempo permitir, vai iniciar nos próximos dias a compactação de cascalho sobre o descarte irregular de lixo. A ação é crime e a multa varia de 2 a 500 mil reais. Se o material for danoso ao meio ambiente, a autuação sobe para 5 até 50 milhões de reais. A Prefeitura orienta, sempre que possível, o cidadão deve anotar a placa de carros que fazem o descarte incorreto para denunciar via 156. As prefeituras é que tem que cuidar dessas estradas rurais. Veja, no caso de Maringá, 250 quilômetros, além do perímetro urbano, ainda as estradas rurais. E aí vem esse período de chuvas, lá tem muita terra vermelha que facilmente acaba se degradando e atrapalhando a circulação. Então, todos esses problemas somados acabam criando essa realidade. A dificuldade é para o produtor rural, justamente com o escoamento daquilo que ele produz.